O Juventus trabalhou na tarde de ontem no Ninho da Águia, com jogadas de finalizações. O time vai enfrentar no final de semana o Nauas em Cruzeiro do Sul e precisa da vitória para se manter na liderança do estadual. Posição essa que vem sustentando a várias rodadas. O técnico Lissis Torres conversou com o grupo, mostrando a importância dessa partida, já que o Nauas vai jogar em casa e quer somar os três pontos para continuar vivo na briga pela classificação. Com isso, o jogo fica mais difícil. Mas se o grupo demonstrar raça e determinação do início ao fim da partida, pode conquistar os primeiros três pontos fora de casa. O atacante Douglas sabe que vai ser um jogo duro. Toda partida é uma partida importante e essa tem uma diferença que é fora de casa. A gente jogou apenas uma partida fora de casa, teve um empate lá com os alto-arco e a gente sabe da força que o Nauas tem lá em Cruzeiro do Sul. E a gente vai em busca da vitória para permanecer na ponta com a folga se caso o Atlético perder ou empatar a partida deles. Já pensando em Série D, que esse é o objetivo do Juventus, Campeonato Estadual e Série D, já saiu até o grupo do Norte. É, a gente estava acompanhando ontem, viu o grupo. A gente está bem focado nisso. A gente quer fazer uma boa campanha para conseguir esse objetivo nosso, que é a Série D, a Copa do Brasil, e buscar o nosso objetivo, que é campeão também. Então a gente vai buscar esses objetivos que a gente tem nesse campeonato e fazer um bom trabalho com o Juventus. Mas o grupo está consciente do que deve fazer e todos estão focados nessa partida. Tanto que o time realizou seu treino de apronto na manhã de hoje no Estádio da Federação, que está com seu gramado impecável. Foi onde o professor Ulisses definiu o time principal que vai ao Juruá. Pois o Alan Eilson e o goleiro Leandro Bahia estão fora da partida. O primeiro pelo terceiro cartão amarelo e o goleiro por ter pego vermelho no último jogo. Mas segundo o treinador, o time não se forma somente com 11 jogadores. E quem vestir a camisa do clube terá que mostrar serviço.